O prédio que atualmente abriga o CIOSP no quartel da Polícia Militar voltou a tremer na tarde desta terça-feira. O serviço de atendimento do 190 chegou a ser suspenso por algumas horas. Às 4 horas da tarde, os funcionários do CIOSP, Centro Integrado de Operações da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, estavam todos do lado de fora do prédio. Devido à reforma da cidade da criança que acontece logo ao lado, os funcionários contam que as paredes começaram a tremer e todos desceram às pressas. Por medida de segurança, a nossa equipe de reportagem não teve acesso ao interior do prédio. Por enquanto, o serviço está suspenso e uma equipe técnica do CIOSP está lá dentro, avaliando os riscos. Mesmo do lado de fora, é possível ver diversas rachaduras. Em fevereiro deste ano, o Sindicato dos Policiais Civis já tinha alertado para o perigo. Na época, o Comandante-Geral da Polícia Militar esteve no local na Companhia dos Bombeiros e descartou o risco de desabamento. Nós vamos tomar uma medida emergencial, a Secretaria de Segurança já tem ciência, o nosso Comandante-Geral da PM também já tem ciência, o Corpo de Bombeiros. O serviço paralisou, mas nós estamos trabalhando para retomar. Agora retomar o trabalho realmente com segurança, para que eu possa oferecer segurança aos meus policiais que trabalham conosco.